Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O amor não força nada, ao contrário, ele abre caminho. Do livro A Cabana, de William Paul Young. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir o nosso vídeo. Liturgia Diária Uma das mais belas passagens do Novo Testamento é a de Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. De maneira abreviada, a liturgia nos apresenta a parábola do filho pródigo, ou a do irmão mais velho. Na parábola, o filho mais novo abandonou o amor e a proteção do Pai. Os motivos não são claros, porém não importa. Aconteceu uma ruptura, num bonito relacionamento. O filho pegou a parte da herança que lhe cabia e partiu em busca de prazer nas coisas do mundo. E esbanjou tudo numa vida desenfreada. Depois de perder os seus bens, saiu à procura de emprego. E foi enviado no campo para cuidar dos porcos. Para os judeus, o porco era um animal impuro. Veja, o filho mais novo fica muito mal. Perdeu tudo até a própria dignidade. Nesse momento se lembra da casa paterna e de como os empregados eram bem tratados. Resolve voltar, não mais como filho, mas desejando ser apenas um empregado. O pai, por sua vez, sempre esperava a volta do filho. Quando de longe percebe que é o filho voltando, corre o seu encontro, abraça-o e enche-o de beijos. O filho quer falar, mas o pai não permite. Manda os seus empregados trazerem túnica nova, sandálias e coloca o anel em seu dedo. O pai restitui a dignidade do filho. A alegria do pai era tão grande que manda preparar uma festa. É preciso se alegrar. O meu filho que estava perdido voltou. No fim da tarde, chega o filho mais velho. Houve um barulho de festa e é informado pelos empregados sobre o retorno do seu irmão. O filho mais velho, porém, não quer entrar para a festa. O pai saiu ao seu encontro, mas ele se recusa. Além disso, questiona o seu pai, porque a sua fidelidade nunca lhe foi retribuída. A parábola não diz se o filho mais velho entrou ou não para a festa. O pai dessa parábola é Deus. O filho mais novo são os pecadores a quem Jesus anuncia a palavra, mas são desprezados pelos judeus. Estes, na parábola, são representados pelo filho mais velho. A parábola de hoje, nesse tempo quaresmal, é um convite para nos aproximarmos da misericórdia de Deus. Buscarmos, através do sacramento da reconciliação, o abraço acolhedor de Deus, que nos espera sempre de volta. Vamos rezar? Senhor, somos imensamente gratos por Vossa misericórdia infinita. No Vosso amor, sempre nos esperais de volta. E no sacramento da reconciliação, nos dais a oportunidade de recomeçar. Obrigado, Senhor. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.